Estamos de volta com mais um vídeo de Altered TCG aqui no Diário Planinauta, o mais novo card game que chegou no Brasil, a Galápagos mandou aí, cara, vários produtos de Altered pra mim, pra vários outros produtores de conteúdo, então desde já queria muito agradecer a Galápagos aí por estar dando apoio, né, e principalmente reconhecimento aqui ao meu trabalho. Galápagos, muito obrigado de verdade, de coração. Estou trazendo o conteúdo de Altered, rapaziada, que é um conteúdo diferente, eu vou fazer um unboxing, cara, de todos os Starter Decks com review, tá? A Galápagos me chamou algumas semanas atrás, acho que já tem mais de um mês, pra testar o Altered lá em primeira mão, antes do lançamento no Brasil, né? Como eu já falei em alguns vídeos aqui sobre Altered no canal, eu estava com muito pé atrás do jogo, e eu não tinha, é... Na verdade, assim, eu tava muito curioso, mas eu queria conhecer o jogo quando eu jogasse, então eu acabei não vendo nenhuma gameplay, acabei não estudando, Então meu primeiro contato de verdade com Altered foi direto lá na Galápagos, com o pessoal de lá, me ensinando a jogar. Eu tive o prazer, né, de jogar com quase todos eles, né, eu consegui jogar na primeira partida com Axion versus o Muna, então eu tive mais ou menos uma experiência de como é que esses dois decks se comportam. Depois, eu acho que, se eu não me engano, acho que eu joguei Diorges contra Izmir, e eu vi também um jogo de Braavos, na verdade eu tentei jogar um pouquinho de Braavos, não consegui muito, até porque, né, a gente tinha um tempo lá pra poder brincar, não tinha o dia todo, é... E o único que eu acho que eu acabei não tendo nenhuma experiência foi com a Lyra, tá? Ou Lyra. Enfim, essas são as seis facções aí iniciais do jogo e os seis Starter Decks. Apesar de ter jogado com os decks, eu não tive a experiência de abrir, então vocês vão ter agora, nesse momento, a minha genuína, né, meu genuíno reação, tá? Eu ia falar react, mas a gente pode falar em português, né? Minha genuína reação ao abrir esse produto e ao ver o que que vem em cada um desse produto. Vai ser um vídeo longo, tá? Porque, além do unboxing com review, obviamente eu vou passar um pouquinho pelas principais cartas de cada deck e também pelo conceito, né, de estratégia principal. Até pra vocês que estão em dúvida em qual deck comprar, talvez terem uma ideia. Vocês que já têm experiência com outros card games, de repente, pode ter algum tipo de deck que seja mais voltado pro que você gosta de fazer e tem bastante coisa aqui legal pra quem já tem experiência em card game. Então eu vou passar com mais calma em cada um desses. Então, cara, senta aí, né, aproveite aí, você de repente tá fazendo seu almoço, tá? Preparando seu café da manhã, lavando uma louça ou até mesmo sentado de bobeira aí na sua sala, me assistindo na televisão ou trabalhando também. Relaxa aí, vem comigo porque a gente vai ter um belo tempo, vai passar um belo tempo junto agora fazendo o unboxing e uma análise aqui desses decks, beleza? Eu vou começar, bem, não vou, não tenho nenhum deck específico. Vou começar pelo Orges, que eu acho que é um deckzinho bastante legal, tá? Eu vou puxar também principalmente pelas cores, tá? Então esse é um deck facilmente reconhecido pela cor azul. E aqui a gente tem, ó, o Sigismar, né, The Commander. Cada caixinha dessa, tá? Lembrando que tem várias lojas aí que já estão vendendo, né, os starter decks de Altered. Cada caixinha dessa vai vir com 40 cartas, né, sendo um herói, 31 comuns e 8 raras. Então a gente não tem cartas únicas saindo dentro desse produto, tá? A gente vai ter 6 tokens, né, 5 Adventure Cards, que é muito importante pra gente jogar o jogo. 2 Player Aid Cards, que provavelmente é... Como é que fala? 2 cartinhas de ajuda, né, talvez pra, enfim, ensinar o básico ali do jogo. Um Foiler Card, isso eu acho legal, eu não sabia que vinha isso, tá? Que o Foiler... Pra quem não sabe, o Altered, ele não vem carta Foil, né? Então pra você fazer uma carta Foil, você tem que trocar uma Foiler Card por uma carta da sua... E uma carta da sua coleção e mandar imprimir essa carta Foil, tá? É... Pra quem viu o unboxing aqui da nossa Booster Box sabe do que eu tô falando. Inclusive eu deixei uns QR Codes lá pra você resgatar, eu não resgatei todos. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, não vi nenhum comentário da galera que resgatou. Então talvez eles ainda estejam lá pra resgatar, se você não assistiu, dá um pulinho lá e depois assiste, tá? Um New Player Card, não, Card de novo jogador. 15 marcadores, um Paper Match e um Rule Book, beleza? Bem legal. Eu também não vou falar sobre regras nem sobre como jogar o jogo aqui nesse vídeo, tá, gente? Tem um vídeo aí que eu trouxe pra vocês que é um tutorial de como jogar um jogo. Cara, o tutorial é muito fácil, até porque, gente, esse tutorial eu fiz através do Board Game Arena. O Board Game Arena, ela é uma plataforma, tá, que ela é feita pra você jogar, como o próprio nome já diz, Board Games, né? Só que a Altered, né, fez uma parceria aí e eles trouxeram. Ó, aqui a gente já tem nosso primeiro contratempo. Eu acho que eu não deveria ter aberto por cima, tá? O nosso tech ficou preso lá embaixo. Eu sou um cara que tem muito apreço às caixinhas, eu gosto de guardar as caixinhas. Então, meu primeiro review, minha primeira análise é uma coisa que não tem nada a ver com o jogo, mas eu acho que seria muito legal se fosse uma caixa que tivesse aqueles selos, né, adesivos, se só cortasse e aí você desencaixasse, não precisasse rasgar. Enfim, eu acho que pra algumas empresas e pessoas isso não tem nenhum valor, mas pra mim isso tem um pouco de valor, então eu acabei já meio que abrindo pelo lado errado. Ela deveria ter aberto aqui pela parte de baixo. Fica a dica, então, pra você que vai comprar o seu primeiro deck aí de Altered. Se você é uma pessoa... Se você é uma pessoa igual a mim, né, eu não vou dar adjetivos pra isso, mas se você é uma pessoa igual a mim, abra o seu deck por baixo que você vai conseguir abrir tudo e aí você não vai ficar com a caixinha completamente arrebentada igual eu fiz aqui. Então nós temos o nosso deck aqui, fechadinho, tá? New player, protect your collection, secure the digital ownership of your cards by scanning them with the Altered Companion app. Traduzindo aqui no bom e velho português, baixa o aplicativo, escaneia as cartas aí, senão alguém pode escanear e aí ela vai ficar na coleção de outra pessoa. Então tenha sua coleção bonitinha aí, tá? Inclusive os Starter Decks também. Eu, obviamente, quando eu lançar esse vídeo eu já vou ter escaneado todas as cartas, mas, sinceramente, eu não sei se eu vou ter essa... Cara, essa vaidade toda. Não sei nem se a vaidade é a palavra certa, mas essa vontade toda de querer ter os Starter Decks na minha coleção, porque eu não sei se também serão decks que vão ver tanto jogo competitivo assim, enfim. Então, honestamente, pra mim, é... Eu acho que só de ter as cartas físicas, pra mim, já é... Nesse primeiro momento é o que importa, tá? Obviamente eu tô falando de várias cartas comuns e raras, não tô falando de nenhuma carta única, né? Então a gente vai ter aqui, ó, basicamente a apresentação, o Game Overview. Então, obviamente, já vem um material pra você aprender a jogar. Então, ó, falando sobre o material, tá vendo? Bem legal. Eu não tinha visto isso aqui ainda, tá, gente? Isso aqui eu tô vendo em primeira mão junto com vocês. Esse primeiro eu vou mostrar com calma, com cuidado, pra explicar tudo o que vem. Cheirinho bom, cheirinho bom de papel reciclado, né? E aí nós temos aqui, ó, várias áreas, né? Aqui em cima, falando sobre a produção material. Aí aqui embaixo, o setup, né? Como a gente começa o setup. E aí, só lembrando, né? No Board Game Arena, a gente tem tanto a opção de jogar o tutorial pra aprender, né? Como jogar com os decks, starter decks. E, se eu não me engano, depois de um tempo de nível de jogador que você ganha lá, você pode importar sua coleção e jogar com seus próprios decks lá também. Então, eu não sei se o pessoal aí do Altered, né, da Equinox, vai fazer um jogo digital do Altered exclusivo. Mas enquanto não tiver isso, a gente tem o Board Game Arena, que é uma plataforma muito boa, tá? Inclusive, eu até tô pensando em trazer umas livesinhas jogando o Altered lá no Board Game Arena, tá? E aí nós temos aqui, né, a nossa mesa de jogo e algumas explicações, os steps, né, de setup. Aí a gente vem as partes de uma carta, que é bem importante, né? Você reconhecer aí também a estrutura básica das cartas pra você entender. Afinal de contas, é um card game novo. E aí, poxa, pra quem já tá familiarizado com card games, pode entender, sim, de cara muitas coisas. Mas pra quem não tá familiarizado, acaba ficando um pouco perdido. Então a gente vai ter aqui, ó, o nome, o tipo e subtipo, né? A facção. Então tá aqui, ó, a facção da carta. Lembrando que o deck tem que ser todo da mesma facção, tá? O custo de jogar da mão, em cima. Embaixo, o custo de jogar da reserva, tá? Aqui, as habilidades, aqui em cima. Aqui a gente normalmente vai ter uma habilidade... Na verdade, o Wii, cadê o Wii? O Wii, card... Ah, tá, beleza. Ele não botou o Wii como essa parte aqui de baixo, porque essa parte aqui de baixo basicamente é o flavor text, tá? Algumas cartas tem, outras não, mas é aquele textozinho que conta uma história, ou seja, da carta, ou seja, do mundo. E aqui vai ser habilidades adicionais, né? E aqui, obviamente, eles não colocaram, mas deveria ter também, né? Mas aqui o QR Code pra você escanear. Então, basicamente, essa é a estrutura das cartinhas, né? E aí, cara, a principal parte aí, né? É você entender as fases do jogo, né? A Day of Exploration, né? A gente passa aí durante um dia. Então a gente vai ter amanhã, o... O Noon, né? Que na verdade é ali o meio-dia, por volta do meio-dia. É... A parte da tarde e... Cadê? Depois. Será que tá atrás? Tá atrás, ó. Eu acho que... Olha, aqui fica aqui meu... A minha... Como é que fala? Minha crítica, né? Do meu lado designer, né? Que é... Você tem uma parte do... Da... Né? Do setup das regras aqui. E a outra do outro lado. Então, assim... Podia ter tudo de um lado só, né? Acho que ficaria mais fácil. E aí tem o Dusk, né? E por fim, a noite, né? O Dusk seria o entardecer ou anoitecer, né? Aquele cair do fim da tarde pro começo da noite. Depois da noite mesmo. E obviamente, cara, cada um dos starter kits que você for comprar vai vir com todas essas regras, tá? Elas podem parecer um pouco complexas no começo, mas, gente, são regras bem de boas. Se você já tem base de card game, de qualquer card game, eu acho que vai ser muito de boa aprender. E se você não tem, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade no começo, mas depois, logo, tudo vai se encaixando. E aqui, cara, uma cartelinha base aí pra tokens, né? Que é importante nesse jogo também. Então, token de ancorado, token de fleet, né? Noite, token de mais dois, né? Marcadores de mais dois ou mais um. Aqui outro token de noite, mais token de ancorado e token de fleet. Eu só não entendi por que o token de ancorado é dos dois lados. Porque, assim, se você for usar, o ideal seria que você tivesse de um lado fleet e do outro ancorado. Porque se você for usar mais dois tokens de ancorado, você teria quatro tokens, pelo menos. Enfim, é a outra sugestão aí, né? Como o design aqui poderia ser melhorada. E aqui também a gente tem ali cada um das facções, tá? Com o seu representante ali, sendo o companheiro embaixo e o seu herói em cima. Vocês já vão entender quando eu mostrar aqui não só as cartas, tá? Como o próprio playmatch. Lembrando que, assim, playmatch entre muitas aspas, tá, gente? Isso aqui é um papel, né? Inclusive, ele é um papel reciclado. Tem um jeitão de ser um papel reciclado pelo cheiro, pela textura. A gente tem uma arte de um lado, uma arte bem legal. Me lembra muito aquelas artes do... Onde está o Ollie, né? Já pensou? Onde está o fulaninho, o herói tal? Ou onde está o companion de não sei quem? E aqui, gente, o playmatch em si, né? Bem legal. Onde você já tem todas as áreas. Aqui a gente provavelmente não vai conseguir ver perfeitamente, né? Mas a gente vai ter o herói, as duas expeditions, tá? A nossa reserva, né? Aqui a gente pode ter extras, mas no fim do turno só vai poder ter duas. Landmarks, né? A gente pode ter extras também, mas também no fim do turno tem que ficar só com duas. Aqui o deck, aqui a pilha de descarte e aqui onde normalmente a gente vai botar a nossa mana, tá? Né? Então, cara, basicão aqui é uma... É uma... É uma... Playzone, né? Uma zona de jogo que, cara... É isso. Tem familiaridade para vários tipos de card game. Então, se você tem jogado outros card games aí... É... Você provavelmente vai ter uma familiaridade com algumas dessas zonas aqui. E não vai ser algo muito difícil para você, tá? Então, agora sim, vamos ver o deck, né? Falar um pouquinho dele aí. Isso aí foi basicamente a introdução que vai servir para todos, tá, galera? Eu não vou falar de tudo isso, de todos os produtos. Vamos ver se eu consigo dobrar fácil, hein? Ó, 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 consegui. Que bom. E aí a gente vai falar agora sobre o deck em si. Então, vamos lá. Cartelinha do novo jogador. As fases do dia explicando mais uma vez. É que bem legal, porque tem tudo numa cartela só, né? Aí a gente vai ter os ícones. O que significa? Isso é importante a gente ter, principalmente quando a gente está começando a aprender o jogo. Mesmo que você jogue outros card games. Porque, afinal, são peculiaridades das regras e das estratégias que você precisa lembrar bem. Então, ó, quando você tiver uma setinha, vai ativar a habilidade quando for jogada de qualquer lugar. Quando tiver mãozinha, só quando for jogada da sua mão. E quando tiver esse símbolozinho, só quando for jogada da reserva. E aí, esse símbolo de virar, você precisa virar, né? Ou exaurir, exaustar. O fleeting, o anchored e o asleep. Ah, aquela luazinha é o asleep. Não é noite, né? Viajei. Mas é porque eu não tinha jogado ainda. Eu não joguei, na verdade, ainda com nenhuma carta com essa mecânica de asleep. Com a ancorado, fleeting e exauste já. Mas a sleep ainda não. Então, a gente começa aí com as tokens, tá? Orges Recruit a gente vai ter aqui em cima, tá vendo? Isso quer dizer que ela é uma token. Token Character. Então, ele não é uma permanente, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante que nas regras desse deck aqui vai fazer bastante diferença, ó. Então, tem três orges Recruit feminina e três orges Recruit masculina. A gente vai ter nossa foiler comum, tá? E podia ter uma foiler rara também, tá? Podia ter. Alô, Kinox! Bora botar uma foilerzinha rara também. E aqui nós vamos ter as zonas, rapaziada. Que basicamente vão ser as mesmas, tá? Pra todos os decks. Porque, né? A zona de Hero e a zona de Companion. E aí nós vamos ter aqui, ó. Pra vocês entenderem. Isso aqui é basicamente a nossa trilha, né? De jogo onde você tem que fazer o seu herói e o seu Companion se encontrarem numa mesma zona. Ou se porventura eles acabarem passando um do outro. Também vale pra você ganhar, tá? Até porque não tem como... Quer dizer, não tem como você voltar. Mas eu acho que tem algumas cartas que eu já vi, principalmente lá no unboxing que eu fiz. Que tem cartas safadas que fazem o oponente voltar, hein, tá? Fazem o oponente voltar. Então vai ser basicamente isso. Você vai começar o jogo com essas duas zonas já abertas. Até porque as duas zonas iniciais tem todas as características, né? E aí, aqui você vai começar o jogo embaralhando essas zonas aqui. Aí você pode fazer, cara, um embaralhamento bem aleatorizado. E botar lá de cabeça pra baixo. Mas conforme o seu herói ou o Companion vão avançando, aí você vai virando, tá? E sempre virando assim, ó. Nunca virando assim, tá? Sempre virando assim. E aí liberando as zonas e por fim conseguindo seguir aí o seu jogo, beleza? Agora sim vamos começar o unboxing, tá? Todas essas coisas aqui a gente vai falar... A gente falou agora e pro resto a gente só vai abrir e falar sobre o deck. Seja Esmar e Wingspan. Ele diz o seguinte. At noon, né? Então ali ao meio-dia você cria um recruta-ordes 1-1-1 Na expedição do seu herói. Então você vai criar ali do seu lado esquerdo, né? Dependendo do lado da mesa que você esteja jogando, tá? Então vai ser da expedição do lado do seu herói. Isso que importa. E como o próprio mecânica do herói principal diz, né? Vai ser um deck de quê? De criar token, gente. A gente vai ver isso em várias cartas, tá? Stick Note Seals, né? Custo 3. É uma mágica de disrupção. Ele tem o flitting, né? Que ele vai direto pra zona de descarte. Não vai pra zona ali da reserva. E você pode escolher um. Mandar pra reserva o personagem de custo 4 ou mais, tá? Ou você descartar a permanente com custo de 4 ou mais. Custo de mão, tá? E aí a gente vai ter quantos desse aqui? Esse aqui a gente vai ter 3 cartas, será? Temos 3 cópias dessa daqui, né? Lembrando que o máximo de cópias são 3 mesmo das cartas. A gente vai ter o charge, que também é uma mágica. Também tem flitting. Personagens que você controla ganham 1 boost. O boost é você dar mais 1, mais 1, mais 1. Então, se é 1 boost, mais 1, mais 1, mais 1. 2 boosts, mais 2, mais 2, mais 2. E assim por diante. Então, uma mágica aqui, como é um deck que você vai botar muita criaturinha 1 barra 1, porque você vai fazer muito token, você dar os boosts pra elas é muito importante, né? Porque você vai acabar com esse tipo de mágica aqui crescendo muito a sua board. Vai ter o Orgs Carrier, né? No 1 você cria um soldadinho. Então, faz a mesma coisa que o seu líder, só que na Companion, o seu líder, o herói, cria na Expedition de herói, e esse aqui cria na Companion. E esse aqui custa 3 e é uma permanente. Então, você bota ali, ela fica no campo até que alguém quebre, ou você descarte ela de alguma forma. Nós vamos ter 3 também? Nós vamos ter 3 também. Bom a gente ver, né? Até porque são cartas comuns, né? Então, normalmente decks iniciais, a gente acaba vendo que alguns decks tem umas cartinhas que, ao invés de vir o máximo de cópia que a gente pode ter, a gente vem tipo uma ou duas, enfim. E aí você acaba tendo que ir atrás das outras cópias pra você dar mais consistência. Aqui não. Aqui eu acredito que ele vem com o máximo de consistência possível. E aí você vai melhorando ele, obviamente, com outras cartas raras, ou com as cartas únicas. A gente vai ter um monolito, que custa 5. Quando um personagem entra na sua expedição, ele ganha 1 de boost. Então, né? Mais uma carta que mostra aí, né? Que a gente vai querer estar boostando aí os nossos personagens, porque a gente vai, ao invés de querer fazer grandes cartas muito fortes, a gente vai querer fazer muitas cartas pequenas. Em vez de uma carta muito forte, várias cartinhas pequenas. Ó, temos a Joana Dark, tá? Que é a Giane Dark, mas eu vou chamar ela de Joana Dark. Ela é um custo 4, 2, 2, 2. Então, não tem um poder, né? Ela custa bastante, porque ela adiciona pra gente de força ali, nas nossas, nos nossos, né? Em cada setor ali que a gente quer. Só que quando ela deixa a Expedition Zone, você cria um recruta a Ordes, tá? Em cada uma das expedições. Então, você vai pagar 4. E aí, ela vai pra reserva. Ela vai pra reserva no final do dia, deixando um recruta em cada lado. Então, basicamente, ela vai deixar o poder dela, né? Só que dividido entre as duas expedições. E aí, basicamente, é o que a gente quer fazer, né, gente? Alimentar bastante. A gente tem duas só dela. A gente vai ter o Kakoba, tá? Quando a gente joga ele de qualquer lugar, se a gente controla 3 ou mais outros personagens, ele ganha 2 boosts. Então, ele pode ser um custo 3, 4, 4. Então, a gente normalmente não vai querer lançar ele muito no começo do jogo. A gente vai querer lançar ele mais pro meio do jogo, quando a gente já conseguir colocar bastante personagens ali na mesa, tá? Por exemplo, ele custa menos do que a Jona Dark, né? Mas a gente provavelmente vai querer jogar ele depois da Jona Dark, porque ela vai sair e botar os soldadinhos dela. E aí, o nosso herói vai botar o dele também. E aí, a gente pode jogar ele aqui depois, né? Entrando já como um 4, 4, 4. Ords Spy, ela vai custar 3 da mão e 2 da reserva. 2, 2, 2. E quando joga da mão, ela tem um sabotage. Ela descarta até uma carta de uma reserva. Isso é muito chato, tá? Porque seu oponente, às vezes, tem uma carta que é muito boa na reserva, que tem alguma habilidade especial da reserva. Pode ser jogada no campo fazendo alguma coisa. Ou ele pode descartar da reserva pra fazer uma habilidade. E aí, você joga a Ords Spy e ela acaba tirando, né? Removendo. Então, é uma carta meio que até com características de controle. E aí, a gente também só tem duas dela. E aí, dependendo de contra quem você esteja jogando, talvez ela seja uma carta que pode ser adicionada mais. Ou até mesmo, uma carta que você pode até, de repente, pensar até em retirar desse deck, pra deixar ele um pouco mais forte na questão de colocar tokens e fortalecer as tokens. E aí, você meio que só ignorar a reserva do seu oponente. E aí, de repente, botar ela num deck um pouquinho mais de controle, né? Pra você ter essa mecânica de poder negar a reserva do oponente. Aí, a gente tem o World's Gatekeeper, né? Cria, quando você joga ela de qualquer lugar, cria um soldado na sua outra expedição. Então, você joga na expedição do herói e vai criar o token no companion. E vice-versa. Ela é muito forte aqui na montanha, né? Apesar de, na floresta e na água, ela ser um pouco mais fraca. A gente tem três dela. A gente tem The Frog Prince, né? Ele é um custo 2-2-2. Ele não tem nenhuma habilidade, mas ele só adiciona muito poder na floresta e na água. Zero na montanha, mas na floresta e na água ele adiciona muito poder. Então, é uma carta aí que provavelmente no começo do jogo ela já vai fazer o seu personagem aí, né? Ou o seu herói ou o seu companion andar, já que ela entra no começo e já dá bastante força, né? Se você joga ela junto da expedição do seu herói, ela basicamente já tem o Ords ali, né? O token 1-1-1 e mais um 3-0-3. Então, já vai ter um 4-1-3 ali. Monolith Rune Scribe, né? Custo 2-2-2. Cara, esse é o tipo de carta que ela é aquela carta substituível, tá, gente? É aquela carta que tem zero valor. Por quê? Ela é uma carta completamente sem flavor, sem impacto no jogo e que a gente com certeza tem ela aqui mais pra, enfim, você ter ali o deck básico fazendo o que o deck básico faz. Mas ela não adiciona nada. É um custo 2-2, 2-2-2 e que não tem nenhuma habilidade. Então, aqui com certeza é uma das cartinhas que a gente poderia, assim, já de cara, primeira a sair do deck. Tem duas só, né? Primeira a sair do deck pra gente colocar algo melhor no lugar dela. Ords Cadets, 1-1-0, né? Custo 2-2-2. E quando você joga, você cria um Ords 1-1-1 na expedição dele. E é diferente daquela outra, né? Que cria na outra expedição, a que cria na expedição dele. Essa é uma carta boa também pra gente, de repente, jogar aí lá no turno 5, antes daquele outro carinha lá que, quando entra, ganha dois boosts se a gente tiver três outros, né? Que a gente vai criar um do nosso líder, um do nosso herói, na verdade, mais dois, que vai ser esse cara e mais outro token que entra. E aí aquele outro lá já entra 4-4-4, né? Então, num turno 5, esse cara aqui é bem interessante. Até, de repente, vindo num turno 4 e depois no 5, vindo da reserva, já que ele ativa a habilidade sendo jogada de qualquer lugar, né? Aqui a gente vai ter uma Ords Trooper. Aqui, diferente da Monolith Run Scribe, essa aqui eu já acho interessante manter no deck, porque ela é custo 1. E às vezes você vai querer fazer duas jogadas, né? Duas cartas no mesmo turno. Você tem uma carta de custo 1. De repente, quando o seu oponente acha que você já jogou todas as suas unidades ali, seus personagens, né? E não vai conseguir agregar mais, você consegue jogar aqui e fazer uma diferença aí com apenas uma mana, tá? Eu botaria talvez até três aqui. De repente, eu tiraria uma delas pra adicionar mais uma dessa. E agora a gente entra nas nossas cartas raras, tá? O Open the Gates, né? Ele é um custo 5 da mão e da reserva. E ele cria 4 Ords Recruit, né? Distribuído como você quiser entre qualquer expedições alvo. Inclusive, você pode distribuir até dos oponentes, provavelmente, né? Porque é qualquer expedição alvo. Mas, normalmente, você vai distribuindo em suas expedições. Por custo 5, 4, né? De força aí em cada um dos aspectos ali que você quer. Da floresta, da montanha e da água. Então, você... Cara, é uma carta que custa alto, né? Vai custar 5, mas, muito provavelmente, você consegue dar um balãozinho no oponente aí e fechar, né? Se o oponente já gastou todas as manas dele, já fez a jogada deles. Olha aí, Ords Trooper. Cara, essa aqui é maravilhosa. Essa aqui exemplifica pra gente a diferença e o poder de uma carta rara pra uma carta comum, né? Ela é a mesma Ords Trooper que custa 1. Só que, olha aqui só, ela vai ter 1 de poder na montanha e na água a mais. A mais. Então, custo 1, 1, 2, 2. Então, assim, essa provavelmente só vai ter 1. Mas, aqui, facilmente, você poderia ter 3 dessa. E 3 dessa aqui também, por que não, né? 3 de cada uma, enfim. E aí, a gente vai ter a Gianni Dark rara também. Custo 5, 2, 2, 2. E quando ela deixa a expedição, você cria 2 em cada uma das expedições. Então, a Gianni Dark comum cria 1 em cada lado. Essa cria 2. Então, como uma carta rara, né? Ela tem esse poder de agregar mais. E aí, gente, adiciona muito mais aí pras outras cartas que jogam com ela também, né? Aí, a gente vai ter o Foundry Mechanic. Ele é um custo 1, 1, 1, 2, né? E ele tem essa habilidade aqui de jogar ali da reserva, tá? Então, você descarta ela da reserva, né? E aí, a próxima permanente, você jogando esse turno, custa 1 a menos. Isso aqui, nesse deck, é legal. Já que, por exemplo, tem aquela carta de custo 5, que bota 4 bichos. Você descartando esse cara aqui, você pode jogá-la por 4. E você tem um turno anterior muito mais forte. Achei bem legal. É uma carta que eu botaria, com certeza, 3 dela nesse deck, sem pensar duas vezes. Ah, aqui, ó. A Ordes Spy, ó. Essa daqui, vale a pena demais você ter 3 dela. Lembra que eu falei que as outras duas dela que você poderia tirar? Você poderia trocar as outras duas por duas dessa rara. Por quê? Ela tem a questão do Sabotage, quando você joga da mão. Beleza. Só que aqui, quando você joga da reserva, né? Você cria um token de Recruita, ó. Ela custa 1 a menos, né? Custa 2 só pra jogar da reserva. E você vai criar um token de Recruita. Então, ela vai ser uma carta que vai ser uma carta boa quando você joga da mão. E boa quando você joga da reserva também. Então, ter 3 dessa aqui seria muito legal também. E aí, o Ratatorski, né? Que é 1-3, né? É 1-1-1. E quando você joga ele da reserva, você cria 2 Recrutas, né? Na expedição dele. É por isso que ele custa tanto a mais, né? Ele vai custar 3 ali, sendo jogado da reserva. E, por último, nós vamos ter aí... Não, por último não. Tem mais uma ali. É o Monolith Run Scriber 2 e 2. E ele vai ser 1 de Floresta, 2 de Montanha e 2 de Água. 2 Água. E quando joga da mão, você faz o Resupply. Né? Se você controla um token, né? Quando você joga da mão, se você controla um token, você faz o Resupply. Que é colocar a carta do topo do seu deck na sua reserva. Assim, eu não vejo muita sinergia com essa carta com esse deck. Ela é uma carta que, no geral, ela é uma carta boa. Porque é legal dar esse Resupply. Principalmente no começo do jogo. Se você jogar ela no começo do jogo... E lembrando, né? A carta de game é sobre recurso. Então, se você tem a sua mão, as cartas da mão e as cartas da reserva. Pra você escolher quando jogar. Lembrando que as cartas da reserva, elas podem ficar ali direto até você jogar elas. Né? Ou até ficar com mais de duas e você ter que descartar uma delas. Então, você tem esses recursos a mais aqui. Que essa carta é muito boa, tá? Eu acho que essa carta é muito boa. Mas não é uma carta que tem tanta sinergia com o deck. Não tem sinergia de token nem nada do tipo, tá? E agora sim, por último. Aí nós vamos ter o Kaioba aí, ó. O Kakoba Legend Commander 3-3-2-2-2. E quando você joga ele de qualquer lugar. Se você controlar 3 ou mais personagens, ele ganha 3 boosts. Então, é um cara de custo 3 que vai entrar 5-5. Então, mais uma vez. Como melhorar esse deck? Primeiro, dando upgrade nas cartas comuns pras suas versões raras. Esse é o primeiro passo pra você dar um upgrade num deck básico. No Starter Deck, tá? E aí, depois disso, você ir pegando as cartas que tem menos poder, menos sinergia com o deck, né? E aí, substituindo por cartas melhores, cara. É um deck legal, novamente. Ele não é um deck de complexidade alta, pra ser muito honesto. É um deck pra quem não manja muito de card game começar a jogar. Se você já tem uma familiaridade com decks, né? De ficha, né? Que bota muita criatura em outros card games. Esse é o deck que eu acho que vai ser indicado pra vocês, tá? Tem outros decks que jogam bastante, com tokens também. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas esse aqui, sem dúvida, acho que é o... Talvez seja o mais indicado. Ó, abri por baixo. Já saiu tudo ali, bonitinho. A gente não vai olhar as outras coisas que a gente já olhou, né? No primeiro. Então, esse aqui vai ser um pouquinho mais rápido, que a gente já vai direto pro deck, beleza? Vamos abrir aqui o nosso massinho, né? Masso de cartas. Caraca, como eu amo abrir produto novo, gente. De verdade. Eu adoro abrir produto novo. New player, a gente já viu. Aqui vem o diabinho, né? Fases do dia. Icones e nossos... Olha, nossos tokenzinhos. Aqui também tem Ords Recruit. Isso aqui me pegou de surpresa, né? Lembrando que esse da Lira aqui é um deck que eu ainda não joguei com ele, então... E a gente tem um token de frente, que é o Breast Bug. Esse eu já vi, porque o deck do Axion cria bastante Breast Bug. Tem até aqui o símbolo do Axion, né? Agora eu não sei se esse deck... Ih, ele... Nossa Senhora! Esse aqui, ele vem com tokens variados, eu acho, que porque não necessariamente o deck cria esses tokens, tá? Pra ser muito honesto. A gente vai ter o Buda... Eu acho que como... Opa! Eu acho que a rara... Eu acho que a rara é aleatória, hein? Eu acho que a rara é aleatória, hein? A rara não, a foiler é aleatória. Porque eu não tava esperando que viesse uma foiler rara aqui. Então eu acho que isso aqui é aleatória. Ó, bem... Que bom, né? Fazer unboxing é bom por causa disso. A gente vai descobrindo aqui na hora. Então, beleza. Ganhei uma foiler aqui rara. Primeiro a gente abriu uma comum. E agora a gente abriu uma rara. Aqui nosso mapa de expedição. E agora a gente vem pro nosso deck. Nevenka e Blot é a heroína aí da Lyra, ou Lyra, né? E ela tem a seguinte habilidade, né? A gente vira ela e o personagem alvo que a gente controla, né? Não, a gente... Tá, a gente... Meu Deus, olha só. Vamos lá. Vira ela. E aí o personagem... Você dá alvo num personagem que você controla. E aí você rola um dado. Se você tirar seis, esse personagem ganha ancorado. Ou seja, ele não vai pra reserva. Ele fica na mesa. E aí ao invés de ir pra reserva, ele só perde esse marcador de ancorado. Que é basicamente esse marcadorzinho aqui, né? Que, pô... É uma âncora. Então é bem claro o que ele faz. Se você tirar dois ou cinco, ele ganha um boost. E se você tirar um, manda ele pra reserva. Aí, só pela mecânica do personagem, a gente já vê que é um deck provavelmente de complexidade um pouco maior. E brinca muito com o quê? Com aleatoriedade. Então se você é uma pessoa que vende card games aí, principalmente de card games que tem muito RNG e você curte esse aspecto, Nevenka e Blotch provavelmente vão ser aí o herói, né? E o companion que você vai querer jogar. Vamos dar uma olhadinha agora nas cartas. Paint Prison, né? É uma mágica de custo cinco. Tem fleeting. Vai direto pro discard, né? Você pode descartar uma carta da sua reserva pra reduzir meu custo em dois. Legal. Então pode custar três. E aí você devolve o personagem ou permanente ao topo do deck do seu dono. Ou seja, cartinha de controle de mesa. A gente vai ter duas dela. All in, né? Custo três. Você rola um dado. O personagem alvo ganha x boosts, onde x é o resultado do dado, né? Custo três. Mais uma vez. Jogando com RNG. Jogando com dados. Aí a gente vai ter o Asmodeus, né? Que é um personagem de custo seis. Bem pesado. Cinco, cinco, cinco. Então ele também adiciona bastante poder ali pra sua expedição. Então você, quando joga ele, você rola um dado. Se você tirar um quatro ou mais, ele ganha o corado. Se você tirar um a três, ele ganha três boosts. Então assim, é um custo seis que, independente do resultado, ele é uma carta muito forte. E é uma carta comum. Só que ele vem na curva alta. Vem numa curva seis. Então é isso. Provavelmente vai ser um deck onde você vai querer, nos primeiros turnos, segurar bastante o jogo, né? Então a gente vai ter quantos dele? Vamos ter dois dele. The Hater, ou The Hater, na verdade, né? O Chapeleiro, provavelmente. Até porque a... Como é que fala o nome? A referência ao Chapeleiro Maluco, até porque tem um gato aqui. É um gato? É um gato. Pô, isso aqui é uma referência clara, né? Ao Chapeleiro da Alice, no País das Maravilhas. Tem a Xícara aqui, enfim. É... Quatro, cinco. Cinco, cinco, zero. É... Não tem habilidade nenhuma, mas você pode descartar ele da reserva, né? E aí o personagem com custo três ou menos ganha ancorado. Então pra você deixar ali realmente, né? Os seus personagens na mesa. Bem legal, bem legal, cara. Ó, e temos três dele, tá? Aí a gente vai ter o Ouroboros Crupier, custo quatro, zero. A gente tem aqui, aí... Vou dar um spoiler do que eu vi já no meu unboxing, tá, gente? É... A gente tem bastante carta com algum tipo de... De... De local, né? Seja floresta, montanha ou água, com zero. A gente vai ter várias cartas no... Nessa... Na lira, né? Pior que o nome é muito fácil, porque é literalmente uma lira o símbolo, né? A gente vai ter várias cartas de lira, né? Ou seja, da cor rosa aqui. Que vão ter habilidades mecânicas e sinergias que se importam com cartas que têm esse poder zero, entendeu? E aí quando você joga ela da mão, você rola um dado. Quando você tira quatro ou mais, compra uma carta. Se você tirar de um a três, você faz o resupply. Também, duas habilidades fortes também, né? Tanto se você tirar o quatro ou mais, quanto uma três. Aqui a gente vai ter a lira Krônica, que não tem habilidade nenhuma. É só um custo três, que tem quatro de poder na floresta e na água. E zero na montanha. Então, é uma carta que provavelmente é passível de ser substituída. A não ser que você consiga aí essas sinergias de alguma forma com ela. Laira Cloth Dancer, né? Custo três, zero, três, dois. E quando joga ela da mão, até um personagem alvo ganha fleeting, né? Então, ao invés de ir pra reserva, você descarta. Então, se o oponente tá pensando em fazer alguma jogada com um personagem aí dele na mesa ou dela, né? Quando for pra reserva, você usa a lira. E a lira é muito boa pra fazer descartar, né? Então, vai após ali aquela rodada, ela vai direto pro descarte. A gente vai ter Esmeralda, né? Claramente aqui também uma alusão ao Corcunda de Notre Dame. 2-2, zero, 2-2. Quando joga da mão, você dá o resupply. Carta boa aqui pra early game, aqui pro começo do jogo, né? Bem legal. Só vem duas, ó. Essa é uma que daria pra tentar pegar mais uma. Tá no quizinho, 3-3 também. 3-3-0. E quando joga da mão, sabotagem. Então, descarta até uma carta de uma reserva. Então, ó. Cartas aí que tem bastante habilidade de interagir com a board, né? Com a mesa dos oponentes. Lire Scout, custo 2-2-3-0-2. Não faz nenhum efeito. Então, novamente. É uma carta que provavelmente a versão rara dela deve ter um upgrade maneiro. Tomara que tenha uma dela aqui pra gente ver. Mas é uma carta que no começo ela já propõe botar muita força na mesa. E tem também esse custo zero aqui, né? O poder zero ali que pode interagir com alguns tipos de outras cartas. Até agora a gente não viu nenhuma, né? É... 2-3, né? O Hathor. Né? 3-3-0. E você pode descartar ela da reserva pra devolver outra carta da sua reserva pra sua mão. Legal, legal. Interessante. Manipulação de mesa aí do oponente e da sua própria mesa também. Ouroboros Trickster, tá? 2 pra jogar da mão, 1 pra jogar da reserva. Ela é 0-0-0. Quando você joga ela, tanto da mão quanto da reserva, você rola um dado. No 4 ou mais você ganha 2 boosts, né? Então ela vai entrar como um 2-2-2. É... E no 3... No 1 a 3 ela ganha 1 boost. Então aí vai... Esse daqui ela realmente mexe muito aí com a sorte sem agregar muitas outras coisas. Agora nós vamos pras raras, tá? Off You Go, uma spell de disrupção, você manda pra reserva o personagem com custo 3 ou menos. Ela custa 2 da mão e 4 da reserva. Bem forte essa carta, tá? Nós vamos ter o Paint Prison raro, né? Custo 4 e 4. Ela também tem fleeting. E você pode descartar a carta da sua mão pra reduzir o custo dela em 1. Ela é basicamente a mesma carta que a gente viu lá no começo, a comum, que custa 1 a mais, só que reduz em 2. Aqui custa 1 a menos e reduz em 1. Então basicamente é a mesma coisa entre aspas, tá? Entre aspas. Só que você pode jogar lá um turno antes. 3-3. The Ouroboros Little Bastion. Se você fosse rolar um ou mais dados, ao invés disso você rola aquela quantidade mais um e ignora uma das roladas à sua escolha. Então basicamente o que você faz é você adicionar aí um dado a mais pra te dar um pouco mais de sorte. Então você escolhe o melhor resultado entre os dados que você tirou, né? Vamos ter o Kadigiran Maid Dancer 1-2. 1-1-1. Quando você rola um ou mais dados ele ganha um boost, tá? Então bem legal assim. Ele custa pouco, né? Então ele meio que pode entrar aí logo no começo do jogo ou no fim quando você tem a chance de rolar um ou mais dados, né? Lembrando que a própria heroína rola dados também. Então é uma carta que tem muita sinergia com o deck. E aí é a outra carta que provavelmente ter 3 dela no seu deck seria bem legal, deixar mais consistente. O Asmoneus Raro é um custo 5-4-4-4 e ele tem a mesma habilidade, né? Quando você rola um dado, quer dizer, você vai rolar um dado quando ele entra, quando você joga da mão ou da zona de reserva. E aí com 4 ou mais ele ganha o corado de 1 a 3 ele ganha 3 boosts. Muito forte também porque ele vai custar 1 a menos, né? Então ele acaba entrando um pouquinho antes. A Esmeralda Rara é 1-2-3-0-2-2 e o resupply dela é quando você joga ela de qualquer lugar. Então tanto quando você joga da mão, quanto você joga da reserva, ela vai fazer o resupply. O Tanuki Raro, ele é um 3-3-3-3-0 e você tem sabotagem quando joga da mão, mas quando você joga da reserva, você rola um dado. Quando você faz um 4 ou mais, você faz o sabotagem de novo. Bem legal esse carinha aqui. E por último, Ouroboros Trickster 2-2-0-0-0 e quando você rola um dado com 4 ou mais, você ganha 3 boosts ao invés de 2, né? Bem forte. Cara, bem legal esse deck. Como eu falei, não é um deck muito fácil, muito intuitivo. Acho que pra você dominar esse deck, você vai precisar jogar com ele algumas vezes, tá? Mas é um deck muito criativo. E assim, eu acho que entre esse e o primeiro... O primeiro, eu acho que ele é um deck mais óbvio de você melhorá-lo, né? De você aumentar ali o power level dele, etc e tal. Como eu falei, cara, primeiro substituindo as cartas comuns por raras, né? Então isso é bem óbvio. Já esse segundo, eu acho que ele já não é tão óbvio assim, tá, gente? Eu acho que pra você melhorar ele, você pode ter vários aspectos aí de mudanças de cartas e de mecânicas e de habilidades. Como eu falei, eu vi muita carta que interage com esses tipos de cartas que tem zero ali, né? No poder delas. Então pode ser algo pra você trazer pro seu deck e, enfim, colocar uma visão um pouco diferente de mecânica nele, tá? Vamos pro Axion agora. Esse deck foi o primeiro deck que eu joguei. Eu gostei muito de jogar com ele. Deixa eu já tirar aqui pra gente não... Ó, a gente vai ter bastante Breast Buggy esse deck. Ó, no último a gente viu que ele não bota nenhum token, tá? Mas todos os decks acabam vindo com tokens de qualquer jeito, ó. E aqui a gente teve uma Foiler Comunzeira mesmo, tá? Então é aleatório, gente. Você pode dar sorte ou não, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o herói Sierra e Oddball. Quando você joga uma permanente da sua mão, que custa três ou mais, você pode exaurir ela, virar ela e criar um Bass Bug. Então ela é uma herói que depende, heroína que depende de você jogar alguma coisa bem específica, na real, pra poder ativar ela. Só por isso eu já acho que ela pode... Só por ela, tá, gente? Não tô falando de deck building, mas só pela heroína em si eu já acho que é uma mecânica um pouco abaixo, pelo menos dos outros dois, que você... um você ativa todo meio-dia e o outro você pode ativar a hora que você quiser. Aqui você tem uma coisa muito específica. Então, por exemplo, no primeiro e segundo turno você já sabe que você não vai ativar a habilidade dela, porque você não tem como jurar uma carta de custo três ou mais. E pela mecânica você sabe que você vai querer colocar bastante permanente no deck. Vamos ver se o deck traz isso pra gente. Vamos começar com o Calum Burst, custo três. Você escolhe um, envia pra reserva o personagem alvo com custo de mão quatro ou menos, ou descarta permanente com custo de mão quatro ou menos. A gente vai ter três cartinhas. A gente vê que todos os decks têm alguns elementos de controle de borde, né? O que é legal por um ponto de vista, mas por outro ponto de vista, também deixa os decks muito flat, né? Muito parecidos um com o outro. Assim, eles são bem diferentes, tá, gente? Mas acabam tendo algumas peculiaridades parecidas. É isso que eu quero dizer. A gente vai ter a primeira permanente aqui, Landmark. Quando você joga ela, você ganha três marcadores Calum, e no meio dia ali você pode pagar uma mana e gastar um Calum pra botar um token. Então isso aqui já vai ativar seu líder, seu herói, né? E então provavelmente quando você joga esse aqui, né, você vai botar o token do seu herói, e no turno seguinte vai botar o token dele, né? E aí, qual que é a parada? Ele entra com três marcadores, né? Então, quando você utilizar ele, você provavelmente vai querer jogar outros Landmarks pra você quebrar esse aqui e entrar no lugar dele. Esse aqui é um custo quatro, que no meio dia você dá um resupply, tá? Também ativa o seu herói também, porque custa quatro. Mas a habilidade dele, honestamente, é uma habilidade, né... Mais uma permanente Landmark aqui, né? Breast Bug Hive. Quando você joga ele, você cria um Breast Bug, né? E no meio dia você cria um robô na expedição Alvo, tá? Então ele cria a expedição quando entra, né? Já na hora que ele entra, e depois, a cada turno que ele continuar na mesa, ele vai criar uma expedição também. Por isso esse custo alto dele também. E lembrando que o token dele é 2-2-2, então ele é um token mais forte do que o do Sigismar, né? Agora vamos pros personagens. Callum Elemental, 2-2-1-3-3. Você, quando joga ele na mão, você coloca uma carta da sua mão na sua reserva. Ele vai vir três cartinhas dessa. Foundry Mechanic, 1-1. Ele é 0-1-1. E você pode descartar ele da sua reserva. Pra próxima permanente, você joga esse turno custão a menos, tá? Então você pode fazer suas Landmarks entrarem aí com um turno de antecedência. Isso é bem, bem bom, tá? E aí a gente vai ter três dele, será? Não, a gente só vai ter dois dele. Então é um carinha que eu acho que vale a pena ter mais um dele aqui. O Axion Salvager, 1-2-1-1-1. Quando você joga da reserva, você dá o Resupply. Ou seja, ele meio que se substitui, tá? É uma carta ok, né? Nós vemos três dele aqui. Entra logo no começo do jogo. É uma carta bem ok. Gian, 2-2-3-2-0. E não faz mais nada. Esse é um cara que, se eu não me engano, na versão rara dele, tem habilidade. E essa versão dele aqui, normal, honestamente, tudo bem que um custo 2, que tem 3 na floresta, é um early game que propõe bastante coisa. E aí no late game você pode, né, fazer duas, né, dois personagens ao invés de só um. Então assim, teria que jogar um pouco mais com esse deck aqui pra ver se esse cara é um cara substituível ou se ele é um cara realmente bom pra esse deck, tá? Amélia, Earhart, custo 3 pra jogar da mão e 1 pra jogar da reserva. Essa é bem boa, principalmente quando você consegue fazer o Resupply ou fazer alguma coisa de mandar a carta da mão pra reserva. E aí ela é uma carta que custa só 1 da reserva. Então esse custo 3, 2-2-2 é um custo alto pra jogar da mão. É ruim. Mas você jogar ela por 1 da reserva, eu acho que é bem bom, tá? E aí, novamente, carece de você ter mais sinergias pra brincar com essa coisa de jogar cartas ou da sua mão ou do topo do deck direto pra reserva, tá? Os 3 porquinhos. Custo 3, né, da mão e da reserva, 3-3-3. Se você controlar 2 ou mais landmarks, ele ganha um boost. Então, é, normalmente, né, você vai querer fazer ele no começo do jogo se você tiver ruim ali com a mão, tipo, com o seu deck não muito, né, não rodando a mecânica muito boa. É, ou simplesmente fazer da mão pra garantir andar em algum lugar. Depois você joga ele da reserva, quando você conseguir fazer 2 landmarks aí. E aí eu acho que você aproveita bem melhor ele. E essa carta rara, é, a gente só, só tem 2, só, só tem 2. Mas tem a versão rara que aí você ganha, se não me engano, 2 boosts, é bem boa. Vamos ver se ela vem aqui no, eu acho que ela vem no deck também, tá? 4-3, Axion Scrambler, 2-4-2. Você joga da mão e ele dá o sabotage. Como eu falei, todas as cartas, todos os decks até agora, possuem cartas meio que vanilla que fazem uma mecânica que não tem sinergia com o deck, mas que interagem com a board de alguma forma. Então, novamente, é, eu ainda não me aprofundei muito nas estratégias desse jogo. Mas o que me parece é que pra melhor forma de você melhorar esses decks é você perceber qual que é a principal estratégia do deck. E substituir as cartas que são mais vanilla, né, por cartas que, é, realmente, é, encorpem a estratégia do seu deck. Eu não sei o quanto que isso é positivo, até porque, por exemplo, às vezes você faz isso, mas você acaba virando um jogo ali sem resposta e você fica dependendo muito da sorte ou do que o seu oponente faz. Então, eu não tenho tanta certeza. Se você já tem mais experiência com o jogo, deixa nos comentários aí pra, pra eu poder saber também e as outras pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, é, entender um pouco mais. Lembrando, tá, gente, eu em breve, eu vou, obviamente, quero começar a jogar mais esse jogo, né, assim que eu souber de alguma loja que tá fazendo semanal, alguma coisa do tipo, Eu, provavelmente, vou começar a jogar em loja e aí eu trago pra vocês melhorias, guia de melhoria, deixa nos comentários se vocês querem isso também, tá, guia de melhorias, etc e tal. E, aproveitando que eu já tô pedindo os comentários pra vocês, não esqueçam de deixar um likezinho e se inscrever no canal também. É tão importante pro meu trabalho e não custa absolutamente nada pra vocês, sabe? É um likezinho e se inscrever no canal se não for inscrita ou inscrito. Se já for inscrito ou inscrito, só compartilhar isso com a galera, com os amigos, entendeu? Pra galera que quer conhecer o jogo e tá curiosa aí, ou pra galera que nem sabe que esse jogo existe e você quer apresentar o jogo pra alguém, manda pra galera aí, beleza? Vamos falar sobre Foundry Armorer, né? 3-3, 2-2-2, quando joga ali da reserva você cria um Breast Bug na expedição Alvos. Nós temos 1, 2, 3 dela. Agora nós chegamos nas raras, finalmente, né? 6-6, quando joga ela cria um Breast Bug, 2-2-2, e no meio-dia também criamos... Cria um Breast Bug 2-2-2. Só que a habilidade a mais dela é quando um robô entra nas suas expedições, ele ganha um boost. Então ele vai ser basicamente um 3-3-3. E quando você cria o robô de outras formas, né? E é quando um robô, tá? Não é um Breast Bug, é um robô. Então essa carta é uma carta muito boa, se você conseguir 3 dela, você fazer um deck baseado em robôs. Os que criam mais Breast Bug, mas que seja bastante baseado em robôs também, tá? A gente vai ter um Kellonic Generator, custa 4-4. Você paga 1, vira e compra uma carta. Então, se eu não me engano, acho que é um que você custa... Ele vai custar a menos, né? Por ser rara. Custa 1 a menos de custo mesmo de mana, e 1 a menos pra você pagar aqui e comprar carta. Vai te dar, não só ativar o seu líder, né? Eu tô... Eu ainda vou me acostumar a chamar de herói. Eu vou errar, gente. Eu vou errar. É muito card game. Eu vou acostumar a chamar de herói. Falei comandante, já falei líder o tempo todo, mas eu vou acostumar. Vou falar herói, né? Às vezes eu vou errar, mas eu vou falar. Vou acostumar. Ele vai ativar o nosso herói, né? A mecânica, porque ele é uma permanente landmark. Aí a gente vai ter o Deoroboros, tá? Lyra Bastion. Gente, isso aqui é uma carta que eu tô chamando de shiftada, né? Ela tá mudada na facção. Ela, inclusive, vem no deck da Lyra, tá? E essa daqui, ela vem com a facção Axion. Mas ela é uma carta de Lyra. E tá tudo bem. A gente não pode usar a carta de Lyra nesse deck. Mas como aqui ela vem com o aspecto aqui em cima da facção, você pode usar de boa. E aqui é um custo 3, Resupply. E se você for fazer Resupply, ao invés de revelar, ao invés, você revela duas cartas do topo do seu deck e coloca uma na sua reserva e uma no discard, tá? E, basicamente, você dá um card selection aí. Muito boa essa carta, tá? Muito boa. Aí a gente vai ter o Foundry Mechanic raro, né? Ele, basicamente, vai ser 1-2. E quando você joga, você... A próxima permanente custo 1 a menos. Quando você descarta ele da reserva. A gente vai ter o Frog Prince. Que ele, se eu não me engano, é do deck do Sigismar, né? Então, aqui a gente vai ter várias cartas shiftadas aí, mudadas aí. E, basicamente, ele tem o descarta da reserva. A próxima permanente você joga esse turno custo 1 a menos. Então, essas cartas que têm essa habilidade de jogar... De custar 1 a menos quando joga da reserva são muito fortes pra esse deck, especificamente. E pra outros decks que jogam com mais permanente, né? Com Landmarks, no caso. E aqui, gente, ó... É um 3-0-3. Então, por custo 2, também ele é uma carta bem forte, né? Pra você jogar aí nos primeiros turnos, gente. Muito forte. Então, ter 3 caras desse deck aqui é bem legal. E aqui a gente vai ter o Jian. Lembra que eu falei que o Jian Haro tem uma habilidade especial, diferente? Então, basicamente, quando você descarta ele da reserva, você ativa os triggers, né? De jogar da carta-alvo, né? Da permanente-alvo que você controla. Então, tem várias permanentes, basicamente, a gente vai ativar. Esse é um cara que vai depender muito da montagem do seu deck. Esse deck aqui, gente, pra mim, ó... Vamos... A gente tem... Ah, a gente tem o 3 Little Pigs, né? Que não é o último. Eu achei que fosse o último. Os 3 Porquinhos, como eu falei, é a mesma coisa que o outro, só que ao invés de ganhar um boost, ele ganha dois boosts, tá? E por último aqui o Axon Scrambler, que ele acho que vai custar um a menos, né? Sempre a mudança na carta rara sempre vai estar ilustrada, né? Sempre vai estar destacada pela cor amarela, assim, dourada, enfim. Mas acho que é mais um amarelo do que um dourado. E aí vocês podem ver mais ou menos a diferença delas pra carta normal, tá? E aí, o que eu tenho a dizer desse deck? Eu gostei muito da mecânica desse deck. Como eu falei, foi o primeiro deck que eu joguei. Não é um deck difícil de jogar, só que eu acho que é um deck que, na sua montagem básica, ele é um deck que não tem uma consistência muito grande. Então, pode ser que você compre as cartas que tem muita sinergia umas com as outras e você tenha um early game, né? Um começo de jogo muito forte e aí realmente o deck rode muito bem. Mas pode ser que você compre diversas cartas que não tem uma sinergia do deck que você precisa. E aí vai acabar se tornando aí, né? Um deck meio esquisito. Então, eu acho que dos três decks, assim, esse é o que talvez precise de mais... mais modificações, mas em compensação, são modificações mais claras, diferentes da Lyra, né? Aí a gente... Vou sempre fazer uma recapitulação, tá? Pra mim, o Sigismar, por enquanto, é um deck que ele precisa de modificações bem pontuais, principalmente de trocar comuns por raras. A Lyra é um que dá pra você fazer bastante modificação, mas são modificações mais complexas, né? Vão depender muito aí do tipo de arquétipo que você quer jogar. E por último aqui, né? Desses três primeiros decks, a Sierra e Oddball, que eu acho que tem bastante espaço pra modificação, mas são modificações mais específicas, né? Mais focadas e ali é meio que mais fácil pra você que quer modificar bastante o deck, mas não quer ter uma dificuldade de ficar perdido ou perdida pra onde você vai levar esse deck. Bem, pessoal, esse aqui então foi o unboxing com uma breve review aí, né? Dos starter decks do Ordis, Lyra e do Axion. E no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês aí os últimos três decks. Então, se vocês curtiram, né? Como eu já falei, deixa o likezão aí. Deixa nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo sobre o Altered TCG. E se você não quer perder a segunda parte desse unboxing com review aí dos decks iniciantes, já se inscreve no canal, já ativa o sininho que muito em breve a gente terá muito conteúdo de Altered TCG pra vocês, beleza? Então, vejo vocês em breve. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!